Olá, pessoal! A nossa história de hoje é com o sapo e o título é A Boca do Sapo. O sapo estava na beira do rio. Passou o bode e disse, sapo, você tem uma boca muito grande. O sapo respondeu, não, minha boca é pequena. E o bode falou, boca pequena é a boca do tatu. Passou o tatu e disse, sapo, você tem uma boca muito grande. O sapo respondeu, não, minha boca é pequena. E o tatu falou, boca pequena é a boca do gato. Passou o gato e disse, sapo, você tem uma boca muito grande. O sapo respondeu, não, minha boca é pequena. E o gato falou, boca pequena é a boca do coelho. O coelho chegou falando, vai ganhar o bolo quem apagar todas as velas com um sopro só. E o gato falou, boca pequena é a boca do coelho. E o sapo, todo contente, falou, ora, quem tem boca grande sou eu. Todos os animais acham que a boca do sapo é grande, menos ele. Mas boca de sapo esperto tem sempre o tamanho certo.